Panorama noventa e cinco apresenta Check-Up no rádio. Sete horas quarenta e cinco minutos, quadro Check-Up no rádio, hoje recebendo o médico veterinário, doutor Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bonito doutor Robson. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Nosso assunto de hoje é sinomose, o que é sinomose? Bem, Marcos, sinomose, ela é uma doença causada por um vírus que acomete principalmente os cães, também existe essa sinomose em gatos, porém é com outro vírus totalmente diferente, as pessoas muitas vezes confundem, em gato é chamado de panleucopenia. Agora, em cães, esse vírus, ele é muito agressivo, Marcos, ele causa, para se ter uma ideia, de cada cem animais que pegam sinomose, que adquirem a doença, oitenta e cinco vão a óbito, então ela tem oitenta e cinco por cento de mortalidade, a média. E esses quinze por cento que sobrevivem, eles muitas vezes ficam com sequelas neurológicas, com problema, principalmente a nível de cérebro, a nível de equilíbrio, vai ter problema de equilíbrio, tremores musculares, mioclonias, que são movimentos involuntários dos músculos, tá? Aí vai apresentar também, quando já tá num quadro de encefalite, é no estágono, que fica o olho balançando e outros problemas mais sérios, né? Vocalização, fica uivando bastante, devido ao quadro da encefalite. E essa doença, ela manifesta inicialmente, Marcos, com alguns sinais que as próprias pessoas podem identificar, né? Começa os olhos a ficarem remelando bastante, o olho começa a ficar remelando, o animal começa a vomitar, ele pode começar a apresentar também um quadro de diarreia, ele pode apresentar a questão dos tremores musculares e fotofobia, ele começa a fechar os olhos porque não consegue manter em virtude da luz. Todos esses sintomas aí são sintomas que o próprio proprietário pode detectar. E em conjunto a essa informação, também vem a informação do paciente não ter sido vacinado contra as vacinas de virose ou se foi, não utilizou uma vacina de boa qualidade. Essa visualização aí, né? Eu não estou dizendo que nem toda vacina protege 100%. Às vezes você vacina com uma vacina importada, com uma vacina no médico veterinário, você faz as três doses de cobertura e por algum problema imunológico ou de baixa de imunidade do animal ou uma janela imunológica, alguma coisa desse tipo, o paciente ainda, né? Adoece, mas de forma mais branda. Isso aí também pode acontecer. Agora, Marcos, a pergunta, né? Que que todo mundo faz, como eu posso evitar, né? Eu, pra mim, eu acho que a parte importante desse programa, como eu posso evitar que meu cão, ele vá adquirir uma sinomose? Então, existem os protocolos vacinais. A vacina de virose é quem vai proteger o seu cão de adoecer com a sinomose e outras viroses que faz parte dessa vacina. Então, a orientação é, como Caicó e a região do Ciridó é uma área endêmica, que é uma área onde existe frequentemente o aparecimento dessa doença, é importante que as pessoas comecem a vacinar os seus cães a partir da quarta ou da sexta semana de vida. Então, nasceu um filhotinho, você já lança a mão de utilizar uma vacina chamada PUP, que é uma vacina que protege contra parvovirose e sinomose a partir da quarta ou sexta semana. Se você for utilizar a vacina normal, aí você inicia o protocolo de vacinação a partir da nona semana de vida. Então, quando eles completarem nove semanas, você inicia a vacinação, essa vacina ela é feita a cada vinte e um dias, são três doses que devem ser administradas e vai terminar essa vacinação por volta da décima segunda semana. Depois disso, você vai ficar fazendo a vacinação uma vez por ano, é sempre importante fazer a revacinação desses animais uma vez por ano até o final da sua vida, Marcos. Então, a vacina, no caso, é o principal meio de se evitar a doença. Com certeza, a a questão de você proteger o seu cão com essas vacinas de virose é a parte fundamental e importante para que ele não vá adquirir essas doenças, consequentemente, não correr risco de ir a óbito, né? Risco de morte. E, Marcos, sempre pergunta se o tratamento, né? O tratamento... Tem até essa pergunta aqui, quer saber se tem tratamento ou cura a doença? Olha, tem tratamento, né? E cura, sendo que esse tratamento vai depender muito do tempo, né? Da resposta do proprietário e também da resposta do animal às medicações. Aí, como esse vírus, Marcos, ele atua destruindo a bainha de mielina, que é uma partezinha que tem lá no cérebro do animal e no sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é um tecido, né? Ele é uma parte do nosso corpo que ele não tem, muitas vezes, não tem regeneração. Ele não se regenera. Então, depois que ele é lesionado, você pode amenizar os problemas que foram causados, mas não reverter na sua totalidade. Então, uma vez que aquela sequela neurológica, ela está instalada, você não consegue reverter, né? Não consegue voltar, que aquele sistema nervoso fique bom novamente. Ele encontra outros caminhos, que muitas vezes, desaparece a sintomatologia. Então, o importante é você tratar o paciente antes que ele manifeste os sintomas nervosos. Depois que esses sintomas nervosos estiverem instalados, aí vai ser mais complicado você reverter o quadro do animal. Aí você vai utilizar protetor neuromuscular, né? Antinflamatórios, vai ter uma boa fluidoterapia, que é utilizar soro, já que esses animais muitas vezes não comem, não bebem. Isso aí tudo vai fazer com que a resposta seja mais satisfatória e esse animal consiga sobreviver, né? E consiga voltar ao convívio familiar. Doutor Robson, o ouvinte pergunta o seguinte, se o animal já estiver doente, ele pode ser vacinado? É, se o animal estiver doente consinomose, né? Existe um protocolo, Marcos, que são os protocolos usados hoje a nível mais de grandes centros e os pesquisadores, os professores das especializações, eles indicam, né? A administração de vacina, essas vacinas, elas vão ser administradas em determinados períodos de tempo, levando assim ao aumento da imunidade desse paciente, né? As células de defesa, os anticorpos, para combater essa virose. Ah, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só confirmar aqui, você já falou sobre essa questão dos sinais clínicos, né? Fêmeas grávidas doentes, podem passar doença para os fetos? É, vai passar, né? Ao nascer, Marcos, via transplacentária, na literatura eu ainda não vi que ocorre passagem via transplacentária. E no caso, por exemplo, quando o animal está com sinomose e quando é que entra a discussão, se vale a pena sacrificar ou não? É, isso é uma questão muito, essa questão de eutanásia, é, essa questão de eutanásia, Marcos, é uma questão muito complicada, porque envolve o o sentimento das pessoas, né? Envolve a questão legal, eh, de de eutanásia pela resolução setecentos e quatorze do Conselho Federal de Medicina Veterinária, envolve a, o próprio bem-estar animal. Então, quando um proprietário chega para o, para o médico veterinário e pede que esse animal seja feita eutanásia ou o médico veterinário indica a eutanásia ao proprietário, é um momento muito difícil, né? Porque você está mexendo com morte, você está mexendo com sentimento. Agora, quando a lesão, ela é irreversível, quando a lesão neurológica, ela não é uma lesão que você consegue tratar e reverter e esse animal está sofrendo, esse animal está com encefalite irreversível, está com vocalização, quer dizer, uivando direto, eh, fica uma questão comprometedora para o proprietário, que muitas vezes não aguenta ver aquele sofrimento, né? E o proprietário prefere, infelizmente, né? Eh, pedir, chegar ao ponto de pedir para que seja feita eutanásia nesse paciente. Então, isso aí é muito doloroso, é muito, eh, eh, sofrido. Agora, vai ficar a critério do profissional, do médico veterinário, fazer a avaliação necessária e ver se realmente aquele paciente pode ou deve ser feito a eutanásia. Se existe tratamento e cura, é melhor a gente só optar pelo tratamento ou a cura, né? Isso, aí vai depender muito da avaliação clínica, né? Do, do, do estado geral do animal, muitas vezes dos exames laboratoriais, para que você possa chegar a essa parte bem difícil para todos. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, do doutor Robson, mesmo com o meu cão vacinado, ele pode pegar a sinomose ainda? É, veja só, se ele tiver vacinado e a titulação dele, quer dizer, os níveis de, de defesa do seu organismo tiver alto, ele não vai correr o risco dele pegar a sinomose. Agora, eh, nem toda vacina, ela protege cem por cento, é importante dizer isso, por isso que a gente diz, ó, revacine seu animal anualmente, para que não corra os riscos, né? Use vacina boa, use vacina importada, use vacina, eh, na presença de um médico veterinário, que seja, que administre essa vacina, porque você diminui, assim, a possibilidade de criar uma janela imunológica, de criar uma falha na, na, nessa vacinação e, consequentemente, o cão chega a adoecer. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, nove, oito, oito, sete, 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 cinco, cinco, cinquenta, eh, doutor Robson, eh, são duas perguntas, ter uma gata de sete meses e ainda não entrou no cio, é normal? E a outra pergunta é, ela vive comendo pequenos insetos, inclusive rãs, é normal isso? Bem, o, o gato, ele é caçador por si só, então, na hora que ele, e ele também gosta muito de brincar, então, existe esses dois lados, existe o lado de caçador e o lado de brincadeira, na hora que ele encontra um objeto, eh, ele, eh, nunca mata, na hora que ele encontra um inseto, ele nunca mata, Marcos, ele sempre fica brincando, brinca, brinca, no, no, no sítio, em local onde tem muita mata, essas coisas, eles costumam pegar uma lagartixa, com, com, eh, pegam um pré-ar, alguma coisa desse tipo, eles nunca matam, fica brincando, 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 depois de um certo tempo, que ele brincou muito, é que ele vai lá matar e comer. Se aproveita, se aproveita antes da brincadeira. Então, tem esse lado aí de caçador, né, que ele vai pegar esses insetos na intenção de caçar para se alimentar e também na intenção de ficar brincando. E a outra pergunta, esses sete meses de idade, ela não entrou no cio ainda. Não entrou no cio ainda. É, é normal acontecer, tem fêmeas que são mais, eh, mais férteis, então, elas entram no cio, né, mais precoce, elas entram no cio mais cedo, aí, por volta de cinco meses, seis meses. Agora, tem outras que são mais tardias. Então, vai entrar no cio aí, por volta de sete meses, oito meses, podendo se estender até um ano de idade. Doutor Robson, meu cachorro raça coxpênio tem 14 anos, com algumas dificuldades, está trocando o dia pela noite. Posso dar algum remédio para dormir? Existe, sim, algumas medicações que você utiliza para fazer com que ele se acalme mais e, consequentemente, vá dormir. Agora, também, mesmo com a dificuldade de locomoção, pois já é um paciente já idoso, né, você pode começar a praticar alguns exercícios ou botar ele para caminhar durante o dia, né, ou a tardinha, para que ele se canse um pouco, no sentido do cansaço, Marcos, não é cansaço de ficar, é, é, ofegante isso, mas praticar algum exercício que ele possa descansar na parte da noite e mantendo, assim, as pessoas também, o horário das pessoas, porque à noite elas estão dormindo. Doutor Robson, bom dia, qual o tempo ideal de apartar os filhotes da amamentação? É, vai depender muito do, de como está esses, esses filhotes, se eles já estão se alimentando bem, se a cadela não tem mais leite, se eles já estão, a cadela já está tentando se esconder, muitas vezes as cadelas e as gatas, elas se escondem dos filhotes, porque não aguentam mais, né, dar de mamar. É, o ideal é que você aparte aí por volta de 45 até 60 dias de idade, o ideal seria 60 dias, mas a partir de 45 dias de idade, eles já estão se alimentando, é, você já consegue apartar sem necessariamente ter um problema mais sério para essa cadela. É, nosso ouvinte disse que tem um púdol, né, ela teve filhotes, agora há 40 dias, eu preciso dar alguma vacina nela, porque ela está se coçando bastante, saindo tipo algumas impinges nas patinhas e na parte de trás pegando o rabo, vacinação resolve isso? Não, a vacina aí é um problema dermatológico, é um problema aí de pele, a essa, esses problemas aí que aparecem podem muitas vezes ser em virtude da baixa de imunidade do animal, né, da fêmea, período pós-parto, ela baixa as defesas do organismo porque está amamentando por vários, pelo próprio estresse que existe dos filhotes, pelo estresse pós-parto e favorece assim ao aparecimento, principalmente de fungos e esses fungos podem estar causando, ou bactérias, né, podem estar causando esse problema dermatológico, o ideal é que ela procure o auxílio de um médico veterinário, para que ele possa identificar se isso aí vai ser uma sarna, um fungo, uma dermatite bacteriana e possa fazer a prescrição da medicação mais adequada. Doutor Robson, meu cachorro está com uma bicheira no pescoço, já coloquei remédio, mas não ficou bom, o que posso fazer? Olha, a bicheira é uma miíase, né, a mosca, ela põe nessas áreas onde existe principalmente presença de sangue e começa a, ela, as larvas dessas, dessas moscas, elas começam a comer, vamos falar no popular, ela começa a comer os tecidos adjacentes causando essa, essa miíase, essa bicheira. Existem medicamentos que podem ser administrados, aí tem mais conhecidos, são os, uns sprays que tem uns inseticidas, que eles matam as larvas, ou você levar para um, para um profissional, para um médico veterinário, que ele vai retirar essas larvas uma por uma e fazer a administração dos medicamentos necessários, muitas vezes tendo de utilizar até antibiótico para curar a infecção que tem instalada no local. Tem mais perguntas chegando para o doutor Robson Góes, médico veterinário, hoje aqui no nosso programa. Doutor Robson, a minha cachorra, quando é para tomar algum comprimido, é principalmente quando ela é grande, ela, ela tem muita dificuldade, então estou raspando esse comprimido e colocando na comidinha dela. Isso pode dar certo? Pode dar certo isso, doutor? Marcos, vai depender, vai depender de qual é o medicamento que ela está utilizando. Tem algumas medicações que elas são envelopadas, elas são, são trabalhadas cientificamente, para que não cause lesões, principalmente a nível de estômago. Então tem de ver qual a medicação que está sendo utilizada. Alguns comprimidos você pode fazer sim uso disso aí. Agora esses produtos que eles são protegidos, né, cientificamente eles fazem uma camada de proteção, é para, na hora que você quebra e você está ali raspando no alimento, vai correr o risco de dar um problema, uma úlcera gástrica, algum problema desse tipo. Então, o ideal é que você faça a administração da medicação inteira. Uma dica que eu dou é que você levante a cabeça do animal para trás e você consiga abrir a boca dela e colocar lá no final da língua, ele vai consequentemente deglutir satisfatoriamente o comprimido. Para fechar, vamos aqui a mais uma pergunta. Bom dia, eu tenho um gatinho e ele ultimamente está espirrando muito. Aí eu olho para ele, assim, eu percebo que o olhinho dele está muito vermelho, está remelando. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Porque eu tenho criança pequena em casa e a minha menina é muito louca por esse gato. Eu falo para ela não ficar perto em um dele, mas ela sempre vai ficar perto. Entendeu? Quando eu olho, ela está brincando com ele. O que eu faço? E aí, o que é que a nossa ouvinte faz? Bem, gatos com esses problemas respiratórios, em um programa anterior, nós falamos sobre a questão dos problemas respiratórios em gatos. É preocupante porque tem algumas das doenças que causam problemas respiratórios respiratórios em gatos, elas são zoonoses, então elas também passam para o ser humano. Então, a necessidade agora é que a proprietária procure um médico veterinário para que ele possa identificar, mesmo clinicamente, ele não vai conseguir diferenciar qual a doença, mas ele vai fazer a prescrição da medicação adequada e ela vai ter de conversar com a filha dela para que nesse período onde o gato está aparecendo com esses sintomas, ela não vá ficar em contato direto com esse gato para diminuir, assim, os riscos de passar para a criancinha esse problema ou para algum membro da família. Olha, quem quiser essas e outras informações, procura Veteripete Caicó, que fica na rua Augusto Monteiro 569, ali vizinho eletrocentro de Caicó, no centro da cidade, 3421-1263, 3421-1263, é o telefone da Veteripete Caicó. Doutor Robson, obrigado por sua participação, ótimo fim de semana, até segunda-feira, até sexta-feira, se Deus quiser. Até, Marcos, e um bom final de semana a todos. Doutor Robson, Doutor Robson, Obrigado.